Um pesadelo chamado Rodrigo Tacla Duran se materializou na justiça brasileira diante dos olhos de Sérgio Moro e Delton Dallaiol, que sempre tentaram descredibilizar o depoimento do ex-advogado da Aldebrecht, que diz desde 2016 e início de 2017, que foi procurado por um sócio da Rosângela Moro para poder pagar uma propina de 5 milhões de dólares ao Delton Dallaiol, supostamente, e ao Sérgio Moro, para poder conseguir para ele uma delação premiada melhor. Quando o Moro era juiz federal e o Delton Dallaiol era promotor da justiça, não se tinha muito interesse em ouvir o Rodrigo Tacla Duran. Agora, parece que os ventos mudaram, o Sérgio Moro está desesperado e o Tacla Duran tem prova de tudo que ele está dizendo. Bora falar um pouco mais sobre isso e questionar o porquê que a mídia nunca deu muita bola para esse caso envolvendo os paladinos da justiça brasileira. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá para o final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, apoiador, é uma maneira que vocês têm de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de outra maneira, colabore com o nosso Pix. Pix do canal é esse que está aparecendo aí e você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. Hoje eu quero falar com vocês sobre um pesadelo que atormenta o Sérgio Moro e o Delton Dallaiol desde o final de 2016. O nome desse pesadelo, como vocês já ouviram no início desse vídeo, é o Rodrigo Tacla Duran, que foi advogado da Odebrecht e que foi procurado, segundo ele, por Carlos Ocoloto, que seria sócio da Rosângela Moro, padrinho de casamento do Sérgio Moro e que teria procurado o Rodrigo Tacla Duran em nome, supostamente, do casal Moro e do Dedê, abreviações para Delton Dallaiol, para fazer uma proposta de extorsão ao Rodrigo Tacla Duran que se pagasse 5 mil dólares para poder, tanto o Moro quanto o Dallaiol, formalizasse ali uma proposta de delação premiada melhor para o Rodrigo Tacla Duran. No vídeo que eu soltei aqui no canal ontem, eu até apresentei a prova que ele fez um depósito na conta de uma pessoa supostamente ligada a Rosângela Moro, que era um advogado que atuava, em alguns casos, com ela. Ele chegou a pagar, em 2017, 600 mil dólares, mas quando ele recebeu ali a proposta apresentada para essa suposta de delação, ele teria de admitir, por exemplo, crimes que ele não cometeu, ele não aceitou e, a partir daquele momento, o pedido de prisão preventiva contra ele foi expedido pelo próprio juiz Sérgio Moro à época. O grande problema é que, segundo informações compartilhadas em vários portais ontem, quem viu, inclusive, o depoimento do Rodrigo Tacla Duran ao vivo, vai ver que ele apresentou provas da presença do Zucoloto e de um, agora, assessor do Moro, na porta de um sindicato que o Rodrigo Tacla Duran tinha um cargo e, inclusive, ele apresentou um trecho do áudio, apresentou também fotografias envolvendo essas figuras na porta desse sindicato lá em São Paulo e apresentou também prints que foram enviados para um aplicativo de mensagens, supostamente pelo Carlos Zucoloto, fazendo essa proposta e esse aplicativo, né, muita gente vai questionar, é um aplicativo que apaga as mensagens após a leitura, mas o Rodrigo Tacla Duran conseguiu tirar alguns prints, inclusive, esses prints foram periciados lá na Espanha, a veracidade foi comprovada e ele também apontou que as tabelas, as planilhas apresentadas pela Aldebrecht que incriminavam figuras que a Operação Lava Jato queria foram adulteradas. E detalhe, nada disso que eu estou falando para vocês aqui é novo, tá? Só não tinha muita atenção da mídia, porque, como vocês vão lembrar, em 2016, 2017, ali, o óbvio era tirar a esquerda petista da luta política e dar espaço para uma direita supostamente liberal que acabou parindo o Jair Messias Bolsonaro. Mas vamos ler aqui a matéria da Mônica Bergamo para trazer outras matérias importantes para quem tem que entender todo o contexto envolvendo o caso do Rodrigo Tacla Duran. Tacla Duran entrega fotos e gravações para reforçar acusações contra Moro e entra para o programa de proteção a testemunhas. Procuradores pediram que documentos fossem preservados sobre sigilo nível 4, mas juiz divergiu. E aí, o que é que acontece aqui? O Tacla Duran, ele tenta explicar há muito tempo que tentaram extorcer ele, né? Figuras ligadas, supostamente, ao Moro e ao Dalayol. Só que, segundo ele, estranhamente, toda vez que a defesa do Lula entrava em contato com ele para ele depor em favor do Lula, o depoimento dele era descredibilizado, o Moro alegava que era muito custoso trazer uma figura de outro país ou levar uma equipe para outro país para poder depor, para ouvir o depoimento do Rodrigo Tacla Duran. Não aceitava-se, por exemplo, que ele fosse ouvido por videoconferência. E eu quero mostrar para vocês aqui um vídeo da equipe do Lula falando com o Rodrigo Tacla Duran lá em 2017, se não me falha a memória, que eu só trazia aqui. Isso mesmo, 2017. Onde ele conversa com o doutor Zanin e aqui ele diz, por exemplo, que ele ficou indignado quando ele foi citado por mais de uma oportunidade pelo doutor Zanin e pela equipe de advogados do presidente Lula. E o Moro dizia que não sabia o endereço dele, que não tinha como trazer ele para depor. Só que o Tacla Duran disse que o Moro sabia-se o endereço dele em Madrid porque ele disse que respondeu a alguns processos envolvendo uma tentativa de extradição do Tacla Duran para o Brasil que não deu certo porque ele é um cidadão que tem dupla cidadania. Ele tem cidadania brasileira e espanhola e os espanhóis não têm um acordo de extradição com o Brasil dos seus cidadãos. E ele disse que achou naquela época já um absurdo essas falas envolvendo ali o Moro porque ficava claro que não se tinha muito interesse nem da mídia e nem do próprio Sérgio Moro de ouvir o próprio Tacla Duran que vinha falando ele chegou inclusive a ser ouvido na CPI aqui é o Bob Fernandes falando eu vou deixar a matéria para vocês aqui também aqui é o Bob Fernandes falando trazendo uma crítica importantíssima que eu não vou botar aqui porque é o jornal da TV Gazeta eu não sei se a TV Gazeta vai me dar um strike. mas olha que coisa interessante lá em novembro de 2017 data específica aqui dia 30 de novembro de 2017 o Rodrigo Tacla Duran foi ouvido na CPMI da JBS e da JIF e lá ele fala sobre a questão das adulterações que tiveram nas planilhas da Odebrecht que a própria equipe do Lula aprovou depois e que um perito da Polícia Federal falou olha realmente as planilhas podem ter sido adulteradas porque a gente não trouxe as planilhas de lá da maneira que o Ministério Público está falando ela veio de outra maneira o que é que o Tacla Duran vai falar aqui que eu vou mostrar para vocês já de todo esse processo por exemplo envolvendo a ditativa de extorsão contra ele e também da questão envolvendo as adulterações da planilha da Odebrecht para incluir o nome de quem a Operação Lava Jato queria pegar sabe o que é que chamou bastante atenção nessa audiência gente que nesse dia especificamente do depoimento do Rodrigo Tacla Duran nem a TV Senado e nem a TV Câmara transmitiram no sinal aberto esse momento da CPMI que envolvia o depoimento do Rodrigo Tacla Duran esse depoimento que teve pouquíssima repercussão na grande mídia só foi transmitido na época nas redes sociais e naquele momento no clima de oba-oba contra o PT contra o Lula contra a Dilma e contra a esquerda muita gente não se atentava a isso até porque a força que as redes sociais da esquerda tinha na internet naquele momento era muito pequena mas vamos ouvir aqui o que é que o Rodrigo Tacla Duran tem a dizer eu vou deixar pra vocês no primeiro comentário fixo as fontes que a gente está utilizando aqui e vou deixar pra vocês aqui no primeiro comentário fixo também esse material da TV Senado eu estou dando crédito para a gente não tomar um strike mas vamos ouvir o que é que o Rodrigo Tacla Duran tem a falar em depoimento por videoconferência a CPMI da JBS ele negou ter cometido crimes o nome de Duran aparece no sistema de pagamento de propinas da Odebrecht o Drauzes mas segundo ele o sistema foi manipulado esses tratos são adulterados e falsificados e eles têm uma e a partir dessa falsificação se constatou que a data de emissão deles é do ano de 2017 e o sistema Drauzes foi bloqueado em 2016 Duran também afirmou que o advogado Carlos Ucoloto padrinho de casamento do juiz Sérgio Moro lhe ofereceu um acordo paralelo de delação premiada no diálogo com o doutor Carlos Ucoloto esse que está falando é o Vadir Dadu inclusive hoje ele tem um cargo no Ministério da Justiça ele era deputado do PT pelo Rio de Janeiro se não me falha a memória foi uma das figuras inclusive que sempre questionou porque que não se ouvia entre tantas figuras que questionavam porque que não se ouviu o Rodrigo Tacla Duran e aí ele está falando do momento que o Carlos Ucoloto teria procurado ele se falava usou-se a expressão isso aqui você paga por fora isso aqui você paga por fora é isso? é isso? sim é isso? isso está no diálogo sim isso saiu é isso isso foi escrito pelo doutor Zucoloto foi solicitado dessa forma e qual foi a justificativa para esse pagamento por fora? que justificativa ele usou para o senhor? nenhuma eu também não procurei saber porque eu não gostei bom o senhor não gostou por algum motivo qual foi o motivo do senhor não ter gostado? porque essas mensagens somado ao histórico que eu vinha já sofrendo na procuradoria as pressões eu me senti constrangido aquilo ali estava mais parecendo uma extorsão o acordo envolveria o pagamento de 5 milhões de dólares para que a multa de Duran na delação premiada fosse reduzida Duran ressaltou ter entregado a CPMI a troca de mensagens com Zucoloto por meio do aplicativo Wicker para comprovar a negociação Sérgio Moro já declarou que Duran mentiu e que é um foragido da justiça e aí volta de novo ao que diz o livro do Schopenhauer tentar descredibilizar o seu opositor tá vendo como é que eles fazem isso bem feito porque a mídia está do lado deles também e aí qual que é o ponto que eu quero trazer para vocês aqui também tá vamos voltar aqui né eu vou deixar tudo isso aqui para vocês acessarem qual que é o ponto que eu quero trazer aqui para vocês o próprio Zucoloto ele diz que foi o Zucoloto não, perdão o Duran ele diz que os materiais foram as planilhas foram adulteradas inclusive eu vou mostrar aqui um trecho de outra entrevista que ele deu tá para vocês acompanharem aqui comigo e vou mostrar também uma matéria da Conju onde é escutado uma figura que trabalhava na Polícia Federal e que elas também dizem que o material foi adulterado por videoconferência Tacla Duran denunciou a vinda de benefícios em delações por advogados da Panela de Curitiba São Paulo o advogado Rodrigo Tacla Duran que atuou como consultor da Odebrecht voltou a afirmar que os sistemas eletrônicos Drauxes e MyWebDay utilizados pela construtora para gerenciar o pagamento de propinas teriam sido adulterados de modo a produzir provas para incriminar figuras que estariam no alvo de procuradores perdão de procuradores da Força Tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba e aí eu já mostrei para vocês aqui outro texto dessa fala dele aqui é quando ele voltou depois a depor na Comissão de Direitos Humanos e olha o que é que um perito da Polícia Federal diz aqui ó peritos na verdade não é só um são mais de um tá isso aqui em 2020 ó peritos da PF admitem que documentos da Odebrecht podem ter sido adulterados por que que esses documentos podem ter sido adulterados peritos da Polícia Federal admitiram que os documentos copiados do setor de operações estruturadas da Odebrecht poderia da Odebrecht né podem ter sido adulterados os arquivos foram utilizados para sustentar que a construtora doou 12 milhões a Lula como forma de suborno a quantia seria utilizada para a compra de terreno do Instituto Lula as irregularidades foram anexadas a complementação das alegações finais do processo contra Lula o documento foi protocolado pela defesa do ex-presidente de acordo com o Ministério Público os arquivos utilizados na denúncia contra Lula foram copiados diretamente do MyWebDay utilizado pelo Departamento de Operações Estruturadas da Odebrecht porém né no entanto antes de ser enviado às autoridades o material teria ficado em posse da construtora por quase um ano período segundo a defesa foi utilizado para adulterar os arquivos a entrega dos dados ocorreu após a empresa assinar um acordo de leniência com o Ministério Público inclusive os próprios membros da Polícia Federal disseram que o material não foi retirado diretamente dos computadores da Odebrecht a Odebrecht que entregou olha aqui a admissão consta de uma conversa gravada no dia 30 de setembro de 2019 entre peritos da PF e Cláudio Wagner indicado pela defesa de Lula para apresentar um laudo complementar ao parecer técnico da PF segundo Roberto Brunori Júnior perito criminal da PF ao contrário do que o Ministério Público afirmou os arquivos não foram colhidos com a Odebrecht e não extraídos foram colhidos perdão pela Odebrecht e não extraídos diretamente dos servidores na Suíça como eles falavam outro ponto que a gente precisa chamar bastante atenção aqui envolve uma figura que é denunciada pelo Rodrigo Tacla Durand tá uma das figuras que o Rodrigo Tacla Durand denunciou é o próprio Carlos Ocolotto que foi padrinho de casamento do Sérgio Moro é essa figura aí que eu vou mostrar para vocês ele vai ter direito a presunção de inocência contraditória e ampla defesa ele prestou depoimento ele vai prestar depoimento provavelmente porque ele é apontado como o Tacla Durand como a pessoa que intermediou essa negociação e o Tacla Durand diz que ele o Carlos Ocolotto que era sócio da Rosângela Moro e foi padrinho de casamento do Sérgio Moro ele teria ido lá em São Paulo junto com uma figura chamada o Fábio Aguaio ele teria procurado o Rodrigo Tacla Durand lá em São Paulo ou uma pessoa ligada ao Rodrigo Tacla Durand para dizer que o escritório que o Zucolotto trabalhava era dos Moro porque era da Rosângela Moro e do Sérgio Moro e que eles estavam ali supostamente para poder negociar um acordo com o Rodrigo Tacla Durand o Tacla Durand encaminhou a fotografia desse suposto momento para a Justiça Federal encaminhou também um áudio de um representante dele falando sobre isso e olha o que é interessante que a gente precisa trazer aqui porque olha a fala do Rodrigo Tacla Durand durante a audiência que foi a de ontem que eu estou me referindo Tacla Durand enviou um áudio e uma foto que seriam indícios de que foi vítima de tentativa de extorsão ele contou ao juiz que quando era vice-presidente jurídico do Sindicato dos Hotéis de São Paulo recebeu a visita de Fábio Aguaio e Zucolotto e o que é que a gente chama bastante atenção nesse caso do Fábio Aguaio? Primeiro ponto que eu preciso trazer para vocês aqui tá ele é um entusiasta da candidatura do Sérgio Moro ao Senado ele inclusive foi indicado pelo Moro para ocupar um cargo lá no governo do Paraná junto com o Ratinho Júnior só que o Ratinho Júnior não aceitou colocar ele no cargo que o Moro queria e aí como é que a gente vai fazer aqui agora para descobrir quem é melhor esse Fábio Aguaio já vou adiantar para vocês tá hoje ele é assessor do senador Sérgio Moro aqui a página do Senado basta você digitar Moro Senado já vai aparecer no Google isso aqui deixa eu só mostrar para vocês como é a consulta vocês vão vir aqui no Google e digitar aqui deixa eu voltar aqui Google Moro Senador ou Moro Senado já vai aparecer aqui você clica aqui vem aqui nessa parte de transparência e prestação de contas fazendo tudo aqui ao vivo junto com vocês aí vamos descer aí aqui embaixo vamos para a parte de escritório de apoio que é onde tem cinco pessoas trabalhando quem é uma dessas cinco pessoas que trabalha lá com o Moro Fábio Bento Aguaio claro que isso não ficaria as pessoas não iriam defender o Rodrigo Tacla Duran o próprio Moro já disse publicamente que não tem medo do Rodrigo Tacla Duran que o Rodrigo Tacla Duran é um mentiroso como eu já trouxe aqui para vocês as informações que o Rodrigo Tacla Duran é um criminoso confesso o Moro disse isso aqui para poder descredibilizar o Rodrigo Tacla Duran que segundo ele disse ao juiz Apio tem materialidade para o que ele está falando e o Delta Dallaiol está aqui publicou inclusive bravatos nas redes sociais chamando o juiz do caso de juiz midiático e lulista ele está confundindo o juiz Sérgio Sérgio Moro à época bolsonarista e midiático que não podia dar um pum que ligava para a mídia para ter espaço e está aí adivinha quem acreditou em um dos acusados que mais tentou enganar autoridades da Lava Jato ele mesmo o juiz lulista e midiático Eduardo Apio conhecido como Lula 22 que nem desfaça a tentativa de retirar contra quem de retaliar contra quem ao contrário dele lutou contra a corrupção na verdade Delta Dallaiol você não só não lutou contra a corrupção como você e o próprio Sérgio Moro enriqueceram para poder ter um interesse particular atendido sabe qual que é o grande medo deles agora o Lewandowski como eu já falei em alguns momentos aqui nesse vídeo acredito no início ou em outro vídeo que eu sotei ontem se aposenta em maio compulsoriamente porque vai fazer 75 anos quem vai indicar o sucessor do Lewandowski é o Lula e provavelmente será o doutor Zanin então imagina a ironia e o medo do Moro e do Dallaiol de saber que com a indicação do Lula mesmo que eles alegue parcialidade do Zanin ou que ele não pode né suspeição que ele não pode julgar o caso a materialidade suposta que o Taka Durant tem pra poder apresentar essas denúncias contra eles deixa eles assustados então eu queria que vocês compartilhassem esse vídeo vamos ver cenas dos próximos capítulos porque a situação está mais complicada do que eles querem tentar parecer então todo esse joguinho aí que o Moro e o Dallaiol tentaram fazer virou contra eles a sorte deles hoje é que não tem mais um Sérgio Moro pra condenar eles fabricando provas compartilha esse vídeo se inscreva no canal deixa like me siga nas plataformas digitais tudo que eu falei pra vocês vai estar referenciado aqui no primeiro comentário fixo os vídeos tem ficado maiores aqui mas é porque tem sido bastante fundamentado pra gente trazer essa linha do tempo de tudo que está acontecendo no mais como eu sempre digo pra vocês aqui no final de cada vídeo é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada até nosso próximo vídeo e aí e aí e aí Obrigado.